A TV O Estado tem a satisfação de registrar hoje, dentro do programa de personalidades, a presença e o depoimento de um militar, mas que ele atua e tem registrado uma grande trajetória cultural em Mato Grosso do Sul. Academia de Letras do Estado e, ultimamente, presidente da Academia Baçônica de Letras. E este que nós trazemos hoje para registrar é o coronel da Polícia Militar, já da reserva, nosso companheiro Guimarães Rocha. É um prazer enorme estar aqui com vocês, aos ouvintes, aos telespectadores. Dizer-vos que é uma honra estar aqui no seu programa, um menino pobre que veio do interior do Ceará. Cheguei aqui pelos idos de 1971, em Vicentina, estudei, me formei, serviu o Exército Brasileiro, entrei na PM por Dourados, no antigo Mato Grosso, resolvi ficar aqui, vim para Campo Grande, seguir carreira na Polícia Militar, concluindo a minha carreira como Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Posso dizer que sou um vencedor, por ter feito três faculdades, uma especialização e, hoje, com 23 livros publicados, Jorge, do Amaral. 23 livros publicados e, tendo fundado a União Brasileira de Escritores aqui no Estado, sou membro da Academia Sul-Mato Grosso de Letras, ocupo a cadeira número 4, do Joaquim Duarte Murtim e ocupo a presidência da Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul. Ocupo a cadeira número 13, cujo patrono é Rui Barbosa. Nós estamos vivendo um momento singular, de grandeza, para a literatura sul-mato-grossense. Nós tivemos a felicidade de encaminhar uns projetos para a Academia Maçônica de Letras. Começamos pelo nosso jornal, Jornal Essência, jornal que serve para dar visibilidade e oportunidade aos nossos confrades e colaboradores, para publicar seus artigos e os feitos de nossa Academia. Dentre os feitos mais marcantes na nossa Academia, nós podemos ressaltar e destacar este primeiro encontro nacional de Academias Maçônica de Letras no Brasil, que será realizado no próximo dia 21 e 22 de setembro, na Cidade Branca, capital do Pantanal. Nós estamos muito felizes com isso. Nós temos uma diretoria atuante. Estou aqui com o meu Relações Públicas, José Rezina, o meu tesoureiro José Valdeci e demais membros de nossa Academia, todos participando, entusiastas, felizes com o resultado do que nós estamos produzindo. Fizemos dois concursos literários este ano. Está em andamento, concurso literário para não maçom e concurso literário para maçom. Se você observar bem, Jorge, nós estamos visualizando o seguinte, este ano de 2018, nós escolhemos como ano da família. O primeiro concurso literário para não maçom, o tema é a valorização da família e para os maçons é a valorização da família e o fortalecimento da arte real. Com isso, nós estamos dando oportunidade para quem é maçom escrever e refletir sobre a importância da família neste momento em que vivemos. E para quem não é maçom também poder contribuir com a maçonaria sobre o que pensa, sobre como está a família sumatogrossense, a família brasileira. Pois é, Guimarães, eu fico feliz de receber seu depoimento e feliz, neste momento, você fala sobre a família. E lembrando disso, é que você me falou que veio do Ceará, então é uma cidade muito bonita, se chama Kixerá-Malbim. Eu queria que você falasse sobre sua família, então, a história da sua família aqui no Estado. Eu quero dizer-vos que hoje eu, olha o que Deus fez comigo, Jorge, eu tenho quatro filhos, dois homens e duas mulheres. Eu tenho quatro netos, dois homens e duas mulheres. Sou casado, minha esposa, cuidamos muito bem da nossa família, está efetivada. Hoje o meu pai mora comigo, minha mãe já partiu para o Oriente Eterno. E eu vos digo, eu nasci em Kixerá-Malbim, que em Tupi-Guarani significa campo maior. Olha o que Deus fez comigo, e eu não sabia. Eu vim de campo maior, Kixerá-Malbim, para campo grande, porque grande é o meu querer, como grande é o meu viver. Tudo em minha vida é muito grande, Jorge. Me perguntaram, onde você nasceu? Eu disse, eu nasci no pé da serra, com o rio Kixerá-Malbim. A água bate na pedra e a saudade dói em mim. Mesmo Arthur, veja bem, Arthur, minha terra é tão boa, que de boa racha e sangra, onde o pássaro senta e voa, como eu, só quem está distante canta. E se cantar saudades matassem, acalmava meu coração. Como saudade não mata, vamos cantar um baião? Eu nasci no pé da serra, com o rio Kixerá-Malbim. A água bate na pedra e a saudade dói em mim. Balança, neguim, balança, balança para lá, para cá. Eu canto a minha terra, eu canto meu Ceará. E não tenho vergonha de cantar, e vim para Campo Grande. Campo Grande, eu fiz vários poemas. Dentre eles, tem um poema, que eu digo assim, Campo Grande é um rio de amor em Mato Grosso do Sul. É uma metáfora linda, maravilhosa. Eu digo que Campo Grande é mais que arranha-céus. Prédios, carros, viadutos. Campo Grande é gente que entende de gente. Campo Grande é gente que sabe ser gente. Muito bem. Guimarães, eu vejo assim a sua cultura, a sua sensibilidade, a sua humanidade que salta nossos olhos ao ouvir você declamar essas bonitas poesias. E por isso, então, que ela teve o estado nesse momento que te recebe aqui, juntamente com seus companheiros. Então, eu me senti muito feliz por isso. Mas ainda continuando, Guimarães, eu gostaria que você falasse, continuasse sobre a sua família, inclusive a vinda dos seus pais lá de Kishambubim, passando por Fátima do Sul, Vicentina, e depois em Campo Grande. Eu gostaria que você registrasse nesse momento essa parte. Pois é. Eu agradeço muito ao Criador do Universo, porque meu pai, um homem simples, no sertão do Ceará, como você sabe, existe ciclica e secas. E no ano de 70, foi uma seca terrível lá no Ceará. Meu pai, fugindo da seca, disse, eu vou procurar uma terra molhada. E veio para Mato Grosso, e a gente chegando aqui em Mato Grosso, na época, Vicentina era subsede de Fátima do Sul, e nós, meu pai, trabalhando na lavoura, naquela época, o ciclo da mamona, muita mamona, muita amendoim, muito algodão. Meu pai foi trabalhar na roça, e eu ajudei o meu pai a cultivar a lavoura da mamona. Foi uns dois anos, assim, de opulência, de riqueza no campo. Depois, também, foram começando, Jorge, aquelas dificuldades de sobrevivência. E eu que cheguei com 14 anos de idade, naquela época, eu sou de 56, e aí, chegou o tempo de ir para o Exército Brasileiro. Em 75, eu fui servir o Exército Brasileiro, em Ponta Porã. Minha mãe não queria que eu fosse, tinha preocupações com guerra, com isso, com aquilo. Eu fui servir, foi uma grande vitória. Eu saí de Vicentina, cheguei no Exército Brasileiro, fiz curso de cabo, saí de lá cabo, promovido, hábito a terceiro sargento. E, quando eu voltei, chegando em Vicentina, apareceu o finado Cabo Salvador, que Deus o tenha no Oriente Eterno. Ele disse assim, por que é que você não entra na Polícia Militar, rapaz? Você saiu cabo, hábito a terceiro sargento, logo você sai sargento na Polícia Militar. E eu, humildemente, segui a orientação dele, em 75, no final do ano, eu passei no primeiro concurso que eu fiz para a Polícia Militar, e em 79, eu passei no concurso de cabo, vim para Campo Grande. Aí, em 81, 80, eu passei no curso de sargento. Isso é no novo estado. Já no novo estado. Aí, fiz a opção para ficar em Mato Grosso do Sul, e me dei muito bem aqui, graças a Deus. Minha querida instituição Polícia Militar, eu digo que nós aprendemos que, na Polícia Militar, eu respondo em forma de poesia. Polícia Militar, nome que faz poema. Aqui não conta ser feio ou nascer mais pobre. Somente proceder convicto e andar com calma. E assim foi a minha vida toda, numa instituição muito querida. acompanhei todas as nuances e as modificações do antigo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porém, eu vos digo, a nossa instituição, ela é forte. E nós convivemos e aprendemos muito no dia a dia, na construção de uma segurança pública com diversos governos que construíram o que é hoje o querido estado de Mato Grosso do Sul. E nós voltaremos bem distantes com a segunda parte da sua entrevista.